Fala você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Estamos ouvindo o presidente do Sindicato Metalúrgico de Jacobina e região sobre a greve dos funcionários da empresa TEM. Hoje conversaremos com o prefeito Tiago Dias sobre o assunto. Estamos com o prefeito municipal da cidade de Jacobina, Tiago Dias. Tiago, seu nome foi citado pelos representantes do Sindicato Metalúrgico de Jacobina e região nesta greve dos trabalhadores da empresa TEM. O que o senhor tem a falar sobre o assunto? Para cego ver, estou de camisa marrom, calça jeans e bota preta. Bem, é legítimo a reivindicação do sindicato. Estamos aqui tentando ser a ponte entre sindicato e empresa. Tivemos um diálogo ontem de forma virtual com os representantes da empresa. Tivemos um diálogo com o sindicato e estamos aguardando a empresa dar um retorno para tentar mediar e acabar, está certo? De forma positiva para o sindicato, para os trabalhadores, para a empresa. E para o município de Jacobina. O presidente do Sindicato Metalúrgico de Jacobina falou sobre uma visita que o senhor teve lá em 2015, quando ainda estava como vereador representando aqui os trabalhadores, os metalúrgicos aqui de Jacobina. Fala um pouco sobre essa visita. Exatamente. Estive, participei da formação do sindicato, enquanto estava vereador, representando os trabalhadores e as trabalhadoras. E agora estou na prefeitura e continuo ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é claro que quando a gente passa a ser governo, a gente tem que ouvir todas as partes. Vamos ouvir e tentar o melhor entendimento para todas as categorias, tanto para a empresa quanto para o sindicato. Sérgio Prefeito, a gente agradece por mais essa conversa dentro do Rota da Notícia. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos à disposição sete dias por semana, 24 horas por dia, chovendo, fazendo sol, dentro das nossas possibilidades. Hoje, Augusto, estamos aqui no nono dia de greve, onde os trabalhadores estão se mantendo firmes, aguardando a empresa convocar esse sindicato, que é o sindicato que os trabalhadores reconhecem como o sindicato legítimo, o sindicato que representa a categoria. Estamos aguardando que a empresa nos convide a retornar às negociações. Sabemos que tem um conflito aí, que a empresa está querendo ditar com o sindicato que representa a categoria, mas é que está aqui, como as imagens estão mostrando, que os trabalhadores não aceitam aquele sindicato, e sim o sindicato metálico de Jacobina. Com as imagens de Luiz de Azuis, Jair Tomota, para o Rota da Notícia.